Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje é compartilhar com vocês produtos finalizados Sim gente, todos aqueles produtos que eu usei durante alguns meses Eu guardei pra me mostrar pra vocês o que eu achei desse produto Se eu vou comprar novamente ou não E você tá chegando aqui agora, já deixou o seu gostei? Deixa o seu gostei, que é muito importante pra mim gente Eu fico muito feliz com o gostei de vocês e com o comentário também Vocês me alegram muito com a ajuda sempre de vocês Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito Eu tô esperando você se inscrever e aperte o sininho de notificações E vamos lá esse vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo E eu não quero que ele fique longo, tá bom? Bom, eu não vou falar o nome dos produtos Eu vou mostrar pra vocês e vou deixar tudo na descrição Então, é uma sacola muito grande gente Uma sacola que nem dá pra mostrar, é muita coisa E eu vou tentar fazer o mais rápido possível Então, eu vou começar mostrando pra vocês Shampoo e condicionador Esses dois aqui, ó Que eu comprei, eu gostei muito E eles tem mel, hidrata muito bem o cabelo Super indico pra quem quer bom shampoo e condicionador Adorei, tá? Uma coisa também que eu gosto muito de mostrar pra vocês Principalmente pra quem não conhece Aqui no Japão Esse aqui é um sabonete íntimo Super aprovado Gosto muito dele E ele é bem em conta Essa marca aqui, ó Um outro sabonete Só que esse é corporal e... E... Rada Raca Gente, ele é muito bom E tem um cheiro muito gostoso Uma outra coisa também, gente Esse é do Brasil Que é muito, muito bom É um esfoliante com óleo da Nativa Spa Óleo corporal esfoliante De... Ai, gente, Zuz Apagou o nome Mas esse aqui, ó Ele é do O Boticário Tá? Depois eu vou tentar ver o nome dele aqui E deixo pra vocês Mas o cheiro dele Gente, é muito bom Eu amo o Boticário Mas aqui no Japão já viu, né? Creme de cabelo Esse aqui da farmácia do Japão Ele é da marca Tsubaki Gente, esse creme é maravilhoso Deixa o cabelo igual uma purpurina De brilhoso Gosto muito dele Hidrata muito bem E é super barato Esse aqui também Eu acho que eu já mostrei em outros vídeos Mas não custa nada mostrar novamente Ele é um sabonete pra lavar calcinhas Muito bom, gente Tira todas as bactérias E tem já o pH correto Que as nossas calcinhas Precisa pra não dar corrimento em você, tá? Então eu nunca fico sem esse sabonete líquido Um outro sabonete facial Que é esse aqui Que eu adoro Ele é principalmente pra pessoas que tem acne Espinhas Então quando eu tô com muita espinha Eu sempre uso ele E eu preciso comprar novamente Esse sabonete facial aqui Da farmácia do Japão Pra quem assiste meus vídeos Já há muitos anos Sabe que eu não fico sem essa loção tônica De vitamina C De poder, gente Vale muito a pena A comprar esse tônico de vitamina C É maravilhoso Protetor solar Tem dois aqui logo De uma vez Esse branco da Biore E esse Esse é o branco E esse é o azul O branco Ele me dá muita espinha Mas eu gosto de usar ele Porque ele protege muito do sol E o azul também, gente Mas esse aqui protege muito mais Mas você depois tem que ter Uma boa limpeza facial Pra tá removendo todo ele Ele dá muito trabalho de retirar, tá? Gostei muito dos dois E eles acabaram Outro sabonete também É esse aqui Da Hello Kitty Maravilhoso Eu gosto muito dele E ele é de Machan, gente Maravilhoso Muito, muito maravilhoso Um pouco dos produtos que eu uso Vocês estão tendo aí a noção De como que é a minha rotina de beleza Eu vou fazer um vídeo Desse ano A minha rotina de beleza Do dia e da noite, tá? Essa base aqui Eu comprei ela na Coreia Ela é maravilhosa Ela já acabou E não me pergunte o nome dela Porque eu não sei Tá? Eu comprei num site coreano E eu não sei ler coreano Então fica complicado De dizer pra vocês Eu já tinha ela há muito tempo E a bichinha é maravilhosa Um outro sabonete Que eu gosto muito de usar É esse aqui da Nivea Gente, isso aqui deixa a pele Muito hidratada Muito mesmo Gostei muito de usar Um outro também Que eu gostei muito De usar esse aqui Só da Só da Powder Power Sei lá Gente, ele remove Todos os cravos Ele, tipo assim Ele derrete Os cravos Sabe? Ele é muito bom Gostei bastante Ai! Um vidro de perfume Nem lembrava Esse aqui é a marca Da Coet Tá? Eu gosto Esse aqui é um dos meus perfumes Favoritos Gente Ele acabou Eu já tenho outro ali E acabou o meu perfume da Coet Mas sabonete facial Gostei muito desse Esse é bem baratinho E vale muito a pena comprar Esse outro aqui também, gente Gostei bastante dele Na verdade Esses aqui Eu sempre tenho aqui na minha casa Quando Sempre tô comprando Gente Esses dois aqui, tá? Esse aqui deixa a pele muito macia É muita coisa Gente Ainda tem muita coisa Vamos aqui agora Protetor solar Esse aqui da Sarafit É um dos meus favoritos Do Japão também Ele gruda igual uma cola E a pele fica igual um veludo Esse outro aqui também Ele é muito bom Principalmente pra quem tem pele oleosa, tá? Esse aqui também é Mas às vezes eu compro esse aqui Ele é bem conta E vem bastante Outro perfume Ai, gente Eu amava esse perfume aqui Qual o nome dele? É Cuba Ai, que saudade Ai, como eu gostava desse Ai, desse perfume Gente Vocês não tem noção Como que eu gostava desse Cuba Nem sei quando é que eu vou poder Comprar um outro desse aqui no Japão Porque eu nunca vi pra vender E o cheiro é maravilhoso Esfoliante pro seu rosto Pra remover todas as células mortas E é um esfoliante natural É esse aqui da Delti Clean Gente, eu gosto muito Na minha casa Não fico sem esse produtinho aqui Tá? Ele ajuda a remover todas as impurezas dos poros Uma outra base que acabou Ela acabou três vezes Porque aqui tinha uma misturinha Que eu fiz duas vezes Mas agora eu vou jogar o vidro fora Que é essa marca da Catrice E foi uma amiga minha Uma amiga minha que me enviou Lá de Andorras Adoro essa Gostei muito de usar essa base E um beijão pra você, Diana Uma outra máscara capilar É essa daqui da L'Oreal Gente, essa máscara é muito boa Pro cabelo Principalmente quem tem cabelo liso Ele, eu gostei muito de usar E essa aqui eu ganhei da minha irmã de presente Uma outra coisa também É esse aqui Que ele é um sabonete E ao mesmo tempo Ele já tem pra Ele já remove toda a sua maquiagem Tá? Eu não sei explicar o nome, gente Mas você encontra na farmácia do Japão E é muito prático Porque você tá com maquiagem e tudo Você já passa ele no rosto Ele já ao mesmo tempo Remove toda a maquiagem E já tira tudo Igual um sabonete normalmente Esse aqui é um clis sem óleo Eu não gostei dele É tanto que tem um pouquinho aqui Ele me deu alergia Alergia, gente Nos meus olhos E eu não cheguei a usar tudo E não gostei dele Não compro mais dele, tá? E não sei se eu indico Porque cada pessoa Tem um organismo diferente E uma pele diferente, né? Então vai de você aí Ai, falta pouco Um shampoo e condicionador Que eu comprei É esse aqui Mas eu não gostei E ele também não é pro meu tipo de cabelo Ele é pra cabelo tingidos, tá? O meu cabelo não é tingido Mas eu comprei porque tava muito barato Lá no supermercado E eu falei Vou levar Ruim ele não foi Mas aí depois eu descobri Que ele não é pra cabelos normais, tá? Uma outra coisa que eu amo de paixão E eu tenho aqui outro Que ele também é do O Boticário Esse aqui Ele é um esfoliante exótico De lixia Gente, isso aqui é muito cheiroso O Boticário Se você estiver vendo esse vídeo Por favor, me manda Um kit gigantesco Dessa marca Porque eu nunca vi nada Tão gostoso e cheiroso Como isso aqui Esse produto aqui também Ele é da Radalabo Ele é uma água Que hidrata A sua pele Pra receber todos os produtos antes Contém vitamina C E ele chama aqui o Amizu Gente, é muito bom Ele já acabou Mais pra frente eu vou comprar outros desse Porque eu ainda tenho alguns aqui em casa De outros, né? Outras marcas E vale muito a pena Porque se você tem uma pele muito seca Esse aqui vai trazer toda a hidratação Pra sua pele E vai receber os produtos Que você for passar Ele é um condicionador Pra pele, tá bom? Sabonete facial Mais um Esse aqui, gente Ele Ele da Biore Esse ele tem um esfoliante Bem suave Então você pode estar fazendo uma esfoliação Todas as vezes que você for Lavar o seu rosto Um outro também Sabonete Esse aqui Cuide-se bem É do O Boticário Ó Eu gostei muito dele O cheiro é muito gostoso também Esse veio de Portugal Outro produto Só que esse é da Natura Todo dia Esse de amora e amêndoas Com brilho Sabe? Ele tem uns brilhinhos Assim Hidrata muito A hidratação dele é maravilhosa Mas eu já vou logo dizendo Esses hidratantes do Brasil É só pra usar no verão Porque o inverno do Japão É tão intenso Que não ajuda, tá gente? Não ajuda Mas eu gostei muito dele Esse aqui é um creme Pra reparar os danos do cabelo De flores Gostei muito de usar ele E foi bem baratinho E o vidro é bem grandão Ó É... Gente, tá acabando Esse aqui também é um pó translúcido Da Coreia Essa marca aqui, ó Eu gostei muito de usar ele Eu usei ele por muitos anos Porque ele era muito grande O vidro E, nossa, o negócio rendeu muito Que eu já tava até enjoada De tanto usar ele Mas acabou, né? Graças a Deus Um outro produtinho também Que eu gosto muito de usar E eu super indico É esse aqui Água micelar da Biore Essa marca aqui, gente Ela é bem conta E ela é similar Igual o da Bioderma, tá? Muito barato E muito bom Gosto muito Bom, uma outra base também Eu usei esse ano muita base É... Esse aqui da Ket Gente, sabe por que que acabou Muitas minhas bases? Porque eu fiz muitas misturinhas E aí eu usei todas as misturinhas E o resto das bases Ó Essa aqui, ó Essa base é muito boa Ela lançou outra fórmula aqui no Japão E também outro modelo de embalagem Uma outra base que eu comprei E não gostei É essa daqui, ó Eu não gostei dela E eu fiz muitas misturinhas com ela Pra ter uma base Uma misturinha, vocês sabem, né? Pra quando você compra uma base Que você não gosta Ou o tom tá errado Esse tipo de coisa Aí eu fiz várias misturinhas com ela Não desperdicei E eu usei até o final E também as minhas misturinhas Ficaram maravilhosas Tô até cansada de falar Mas o último produto É esse hidratante Não é hidratante Ele é um... Ele é um... Como é que chama? Um gloss? Não Um hidratante pros lábios E um brilhozinho assim Sabe? Um batonzinho Aqui, ó Ele é da Neutrogena Gente, isso aqui é maravilhoso Eu tenho outro que eu comprei E, ó Usei até o final Que nem sai mais nada aqui E gostei muito de usar Eu gosto de usar ele pra trabalhar Eu uso todos os dias, gente Bom, eu acho que o vídeo ficou cansativo e grande Gente, vocês me perdoem Mas foi muita coisa E eu precisava de fazer disso aqui, né? Não posso ficar guardando tanto vidro aqui na minha casa Mas eu vim compartilhar com vocês Pra vocês também terem a noção um pouco Do que eu estou sempre usando aqui Pra minha rotina de beleza Eu espero muito que vocês tenham gostado Vou deixar na descrição o nome de cada produto Se vocês quiserem saber algum Não falei nome Porque senão o vídeo ia passar de uma hora Tá bom? Saber o que vocês acharam desse vídeo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau